Fala turma do Reis, e aí como é que vocês estão, beleza? S10, 10-11 né? 10-11 10-11, cara eu esqueci de mostrar o pneu, qual que é o pneu que tá nela? É o... Scorpion É original essa medida? É original, 2-4-5 Não, não é original, o que vinha original era 2-3-5, desculpa Então ela tá uma medida maior Uma medida maior, é Mas o Scorpion na época, 2-3-5, vinha o Scorpion É? É original, a marca original Bora dar um rolê de S10, Executivo Colocar o cinto, né? Porque tem um monte de... Tem uns guardas de plantão de internet Até o som dela original Com o Bluetooth, já veio o Bluetooth nesse som já Então, tem um ano que não vinha, qual que era o ano, você lembra? Era as primeiras que saíam, 2005, 2006 Até 2008 ainda, a gente não tinha Ele tava falando que nunca deu problema no pitman dela, véi? Ele falou que nunca deu problema e ela nunca vazou... Ela sempre estourou a mangueia de intercúrte Nunca estourou E nem deu problema na bomba eletrônica Que diz que dá também Vou sair de segunda aqui É só dar uma fumaça, entendeu? Ó, dá uma fumaça Cara, o câmbio dela tá manteiga, hein? Tá manteiga, né? Manteiga, não, e ela não bate nada, cara Cara, ela não bate nada, bicho Dá uma desceira Cara, aqui caminhonete inteira Dá vontade Dá vontade Olha isso, cara Ela não bate nada Rapaz, ela é mais firme que muita caminhonete nova Que eu já andei aí, hein? Mas assim, quando assim Ele deve ser enjoado, né? Tipo, manutenção sempre em dia Tudo Porque é uma caminhonete Como a gente falou no outro vídeo Que é pra bater Ela é dali Da caminhonete fazenda Espertinha Espertinha, né? Ela tem acho que a 140 Mas macia, hein? Não, moço Isso aqui é Um avião Perto dessas carroças Que a gente dirige aí Tô falando, cara A gente pega às vezes Uma caminhonete nova aí E ó Enchi a turbina Ela vai embora Ih, guri Você coloca um biquinho de vazão Na caminhonete dessa aqui E uma turbininha mexendo Você é louco? Você é louco? Ah, ela é eletrônica Ela já aceita remap Mas tem como fazer o pre-grade de turbina Esses 2.8 aqui é bom de mexer nisso E é MWM, né, cunhado? Isso aqui pra dar problema É muito difícil Rara Mas e a hora que eu não andava numa caminhonete Numa caminhonete assim, firme E o problema E o problema Que a Que a tração dela Já não tem E é o fator É A tração dela Infelizmente Não presta Você sabe como que volta? Pega a Bahia lá Essa é a Bahia E essa 10 Não sei se o povo lembra Aqui? Essa 10 aqui Ela tem mania de bater retrovisor Essa aqui já é firmezinha Firmezinho? É do que ela tem airbag, né? Ela tem airbag duplo, né, já? Pra descer Pra descer? Manteiga, manteiga, velho Nossa, dirigir de burrinha ela, ó Cê é doido Ela tem piloto automático, né? Tem aqui, ó Puta, viajar com uma caminhonete dessa aqui Deve ser uma delícia Essa 10 é maciona, né? Ela é macia Vai embora aqui? Pode ser Pode virar aqui também O upgrade de turbina Não precisa nem ser uma turbina maior Só basta, às vezes, trabalhar o miolo dela ali Já dá bom Na normal, aquelas A bomba Você acabou da turbina da Silverado Só que a turbina original, né? Aquela, ó 4.2 eu acho Entendi O miolo dela é maior Maior Você abre a bomba, né? A bomba mais bate, você dá Mais potência, né? Mas esses elétrons também jogam Como é que se faz as delícia Tá muito a crescer Em caminhonete Tá vendo? Um caminhonete dessa aqui Com 200 cavalos Ó Cara, aqui o miolo é de moto Tá louco Muito chique, velho O ar dela funciona bonitinho e tudo Tudo Já é legal Aquilo ali tudo é alto-falante? É o alto-falante dela aqui Aqui Tem nas portas também? Tem nas portas traseiras Pô, deve ser bom, né? É bom Eu esqueço que é Freio, freio aqui, ó Tem que me malumbrar, né? Olha o tamanho da valida Não, eu deixei aqui pra tirar uma foto Ah, tá Desculpa Ah, o piloto é aqui, né? Você vai Tem um mais aqui Eu acho que vai dando potência É, aqui você vai Coloca no piloto E ainda vai aumentando aqui, ó Vamos ver o retrovisor se funciona Gira pro lado De aqui Aí Agora você mexe o negócio Não, aqui, ó Ah, você Aí você mexe aqui Ah, você mexe aqui Ah, tá funcionando lá Tá funcionando Já tem um trem escrito aqui, ó Do original Aqui, ó Cara Esse aí ainda é original Olha lá Rapaz do céu Bicho Pô, então a caminhonete dessa aqui Tá um pecado, hein, cara Eu falo que Beleza Ela tem dono Chique Mas ela é um pecado E palida Até o Os estribos que muita gente tira Tá originalzinho ainda Teria? Teria Teria Quando eu fui Quando o meu Primeiro carro Meu sonho era ter nada Essa daqui Mas eu queria a colina, né Gabino Sonho de todo guri, eu acho Cara, a colina é legal Só que a colina é muito difícil De achar E quando acha É um absurdo De cara Quem tem Parece que não quer vender Ou quer um rio de dinheiro Esse farol já foi trocado Já E essa parte aqui Já foi pintada, né Essa aqui Só o resto Tudo lisa Deixa eu ver Se você vê Esse vidro da frente aqui Ah, esse aqui Já foi trocado Linda, hein Lindona, velho Coisa chique Eu não sei Tem um cara Que eu já vi Um cara até mandou pra mim Só que como é muita conversa Eu acabei perdendo O O O cara faz Isso aqui Faz a D20 Cara, é de LED Ficaria legal Pra essa caminhonete também Bonita, cara Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Race67 Lembrando que a gente tem vídeo Todo dia no canal A18, 19, horário de Brasília É isso aí Compartilhe nossos Nossos vídeos Siga a gente Nas nossas redes Sociais Aquele abraço Marinho Vão Tchau, tchau.